Olá, nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre algumas opções de detergente de salva-roupas que são sem fragrância, sem cheiro, para pessoas que têm alergia, têm uma sensibilidade a cheiro muito grande. Muita gente não se adapta aos sabões mais comuns, detergentes que a gente tem por aí, como esse homo aqui, a lavagem perfeita, são hipoalergênicos, então são muito bons para lavar as roupas e as fraldas de pano de bebês que têm a pele bem sensível, né, que têm alergia. Mãe, eu posso esbexar? Pode. Então aqui eu vou mostrar algumas opções para lavar as roupinhas do bebê e também as fraldas de pano. Alguns desses eu vou falar que eu não recomendo para lavar fraldas de pano, porque eu tive problema de impermeabilização. Claro que isso depende do tipo de máquina que você tem, da qualidade da água, né, se é uma água dura, você tende a impermeabilizar mais facilmente. Então eu vou falar quais os que eu gosto de usar, que são muito bons e quais os que eu não recomendo. Eu vou começar falando dos sabões de coco, porque eu uso sabão de coco em barra, como esses aqui, para lavar as fraldas de pano só para tirar o excesso de cocô no tanque mesmo. Eu não uso para lavar na máquina, né, então eu não uso sabão de coco na máquina, na lavagem principal. Alguns sabões de coco, eles têm fragrância, mas se você procurar ler o rótulo, você vai ver que muitos deles são bem naturais mesmo, como esse aqui, que é dessa marca Milão. Quando você lê os componentes, a composição dele é só óleo de coco, alcalinizante, preservante e água. Então é bem simples, né, não tem fragrância, branqueador óptico, nada disso. Esse aqui é da Positiva, também é um sabão bem branquinho, sem cheiro. Os componentes dele são óleo de coco, alcalinizante, que é o hidróxido de sódio, responsável pela saponificação, um ácido etidrônico, que é derivado de minerais com a função de sequestrar o ferro da água, para facilitar o enxágue, né, caso você tenha ferro na água, e água, só isso, não tem mais nada. Então aqui não tem fragrância artificial, sebo animal, derivado de petróleo, cloro e branqueador óptico, que é justamente o que eu quero no sabão, que eu só vou dar uma esfregadinha ali na fralda para tirar o excesso de cocô e mais nada. Só que eu não recomendo esse sabão aqui para fazer a lavagem principal da fralda e não usar nenhum outro, porque ele é fraco. É um sabão, não é um detergente, é um sabão, e ele é bem fraquinho, só para tirar o resíduo de cocô ali da fralda. Então eu vou começar falando sobre o sabão mais famoso que tem, o mais comum, né, é o Omo. Esse aqui é o que muita gente usa, seja esse aqui, lavagem perfeita, ou outro que é o Omo Puro Cuidado, ou o Omo Sports, tem muitas variedades de Omo, né, e esse é o sabão mais recomendado para lavar fraldas de pano. Mas, para quem não gosta do cheiro, nem desse Omo, nem do Puro Cuidado, teoricamente teria a opção desse Omo Proteção Micelar. Ele é hipoalergênico, não tem cheiro, quanto mais você lava, mais você cuida. Proteção das roupas, remove as bolinhas e realça as cores. Então eu vejo que ele está bem preocupado em proteger a fibra do tecido. Um dos diferenciais desse detergente lava-roupas para os outros da Omo. Daí, quando a gente vai ler os componentes dele, ele tem ativos, tamponantes, coadjuvante, sinergista, enzimas, branqueador óptico, corante, carga, agente amaciante e agente antirredeposição. Dentre esses componentes, o mais diferente de todos é o agente amaciante, né? É o que me deixa com uma pulga atrás da orelha. O que seria esse agente amaciante? Ele está ali para amaciar as fibras, né? Como o próprio nome já diz. Aí, quando eu vou para o homoproteção micelar líquida, esse aqui está cheio, é um de 3 litros, eu ainda nem comecei a usar. Vou usar nas roupas da casa, não vou usar mais com as fraldas. Esse aqui já está vazio, porque eu já usei bastante, até perceber que estava impermeabilizando. Porque o que acontece, né? Ele não impermeabiliza logo na primeira lavagem. Você precisa lavar, sei lá, por semanas, para começar a surgirem os vazamentos. Pelo menos aqui comigo foi assim. Ele tem o linear alquilbenzenosulfonato de sódio, alquilhéterosulfonato de sódio, ajustador de pH, espessantes, coadjuvantes, tamponantes, enzimas, agente antirredepositante, conservadores e água. Ele não tem aquele agente amaciante. Vou deixar parado aqui, para quem quiser ler com calma todas as informações. Uma coisa que me chamou a atenção foi justamente isso, né? Quanto mais você lava, mais você cuida. Daí eu entrei em contato com a Omo, né? Por meio do chat. E perguntei, né? Desse agente amaciante, desse em pó. Porque uma coisa que eu percebi é que, enquanto eu estava usando o líquido, estava vazando de vez em quando, eu estava ficando com alguns problemas pontuais. Aí, quando eu comecei a usar esse aqui em pó, que foi depois, aí que foi bem mais rápido a impermeabilização, assim, é. Esse aqui, ele deu uma acelerada nesse processo de impermeabilização. Aí, eles me responderam que nenhum sabão lava-roupas da Omo possui amaciante na composição. O Omo proteção micelar, tanto esse aqui, que é o líquido, quanto o em pó, ele tem uma composição que cuida das fibras do tecido, preservando o tecido, impedindo que surjam bolinhas, cuida das cores, deixa os fios selados, e dá a sensação de maciez. Eu tô falando exatamente o que eles escreveram. A cada lavagem, ele cria uma fina camada que impede que a sujeira penetre nos fios. Ou seja, quanto mais vezes realizar a lavagem, mais protetora essa camada fica. Porém, ela não é impermeabilizadora. Ela apenas dificulta que a sujeira penetre nas fibras. Apenas o Omo proteção micelar possui essa característica. Quando eles me responderam isso, eu fiquei realmente preocupada, porque a cada lavagem, ele cria uma fina camada que impede que a sujeira entre nos fios. Se isso não é impermeabilizar, eu não sei o que é, né? E realmente, depois que eu tive esse problema de ficar desempermeabilizando várias fraldas, assim como eu tive com esse outro detergente lava-roupas aqui, que eu já mostrei em outro vídeo aqui do canal, Então, foi uma dor de cabeça que eu já passei recentemente com esse sabão aqui, sétima geração, porque ele tem glicerina na composição. Essa é a composição dele, que tem glicerina. E esse aqui, ele impermeabilizou já com pouquíssimas lavagens. Duas, uma ou duas lavagens, já impermeabiliza tudo na minha máquina de abertura frontal, né? E aí, esse aqui não, ele é mais lentamente, mas ele impermeabilizou bem feio mesmo, assim, várias fraldas vazando. Daí, quando eu fui ver, era esse homoproteção micelar. Eu peço até desculpas, porque eu cheguei a recomendar ele pra algumas pessoas no início, que eu tava lavando com ele, tava funcionando bem. Ele lava bem, deixa as fraldas limpas, mas, a longo prazo, impermeabilizou. Então, é os que eu não recomendo, né, desses que estão aqui. Eu não recomendo esse aqui, da sétima geração, apesar dele ser sem fragrância, hipoalergênico, zero petroquímicos, mas ele impermeabiliza bem rápido, porque ele tem glicerina na composição. Não recomendo. E esse aqui, que era o homoproteção micelar, que eu achava que ia dar certo, não deu certo, eu também não recomendo. Se você tem máquina de abertura superior, que lava com muita água, que tem bons enxagos, pode ser que dê certo, que você não tenha problema com ele. Mas, eu tive problema com a minha máquina de abertura frontal, então, por isso, eu não recomendo. Então, qual que eu recomendo, que eu acho que é muito bom, e que também é sem fragrância, é esse aqui. Ele é uma embalagem bem grande, de 4 quilos, aqui, 4 quilos, que rende igual a 5 quilos, porque ele é concentrado. Ele é um lava-roupas, limpador de uso geral em pó, sem perfume. É hipoalergênico, e ele é de uso profissional, porque ele pode ser usado para restaurantes, para lavar toalhas de mesa, para lavar uniformes, serve para lavar pisos, azulejos, roupas de cama e toalha de banho. Aqui, composição. Tem suativo oniónico, tamponantes, cordiljuvante, sinergista, corante e carga, contém alquil, benzeno, sulfonato e de sódio. Ele não tem enzimas, eu esperava que tivesse, para ter uma limpeza mais eficiente, mas eu não senti falta. Ele lava muito bem mesmo. A quantidade que eu estou usando, para lavar mais ou menos metade da capacidade da minha máquina, que é uma máquina de 10 quilos, e eu coloco na metade do cesto, dá para lavar umas 15 fraldas com o dobro de absorventes, eu coloco metade dessa tampinha aqui, que vem na embalagem do Vanish. Só isso aqui. Já lavo uma máquina pela metade, uma máquina de 10 quilos de abertura frontal. 16 fraldas, sendo 3 noturnas. Se eu abri aqui direito. se você tem uma máquina daquelas de abertura superior, você tem que colocar uma quantidade maior. Se você tem mais fraldas também, do que 15 fraldas, e dobro de absorventes também, você tem que colocar mais do que isso. Fui ajustando aos poucos, até chegar nessa quantidade aqui, e tenho lavado super bem. Claro que é isso no ciclo principal, né? Depois de fazer a pré-lavagem sem sabão. Daí eu faço o duplo enxágue, não fica com resíduo, não fica com cheiro, e as fraldas ficam muito limpas. O que pode acontecer, é que uma ou outra fralda de cocô, aquele cocô bem fedorento mesmo, pode ser que o cheiro não saia com esse sabão. Porque como ele não tem cheiro, ele não vai interagir ali com o cheiro do cocô, e não vai tirar. Isso é bom, porque se for um sabão que tem muita fragrância, aquela fragrância do sabão mistura com o cheiro do cocô, e o final é uma coisa horrível, assim. Ele tenta obliterar o cheiro do cocô, mas interage, e fica muito pior do que se não tivesse cheiro nenhum. Então, quando acontece isso, do cheiro do cocô ficar, eu simplesmente coloco pra lavar de novo, junto com as próximas fraldas. Eu deixo secar, e jogo no recipiente com as outras fraldas, e deixo pra lavar da próxima vez. Se não quiser correr esse risco, de ter alguma fralda com cheiro de cocô, você pode colocar de molho, um pouquinho antes da lavagem, com um pouco de sabão, e também com bicarbonato de sódio, que ajuda a tirar cheiros, né? E depois você joga na máquina e coloca pra lavar, normal. Então, eu recomendo esse lava-roupas brilhante, ele é muito bom. E agora eu vou falar desses outros detergentes, que eles são um pouco diferentes, né? O da Amway, eu já falei aqui em outros vídeos do canal, ele é muito bom, não tem cheiro, ele rende bastante. Aqui tá as quantidades recomendadas pra cada tipo de máquina, e pra cada capacidade, né? De ocupação da máquina. É bem detalhadinho. Ele vem com um dosador aqui dentro. Esse aqui, ele é fabricado nos Estados Unidos, né? Então, ele é bem caro. Aqui tá a composição dele. Álcool etoxilado, coadjuvantes, enzima, fragrância, branqueador óptico e água. Isso em português, né? Ele tem fragrância. Mas a fragrância dele é muito fraca, porque eu não sinto cheiro de nada. E aí, quando eu vou pra parte que tá em espanhol, a composição já tá diferente aqui, né? Carbonato de sódio, álcool etoxilado, ácido cítrico, ácido fumarico, sílica, água, carboximetil, celulose de sódio, cloruro de sódio, que é o cloreto de sódio, sacarose, fragrância, abrilhantador fluorescente, branqueador óptico, amido, enzimas, né? Protease e sulfato de sódio. Então, ele é um detergente, lava-roupas, né? Tem muitos tensuativos, ele é bem eficiente, tem o carbonato de sódio, que ajuda a amolecer a fibra do tecido e retirar a sujeira. E a fragrância dele é muito fraquinha, bem fraquinha mesmo. Ele é ótimo pra lavar fraldas, eu recomendo, mas o problema dele é que ele é muito caro. E tem esse outro lava-roupas aqui, que ele é em pastilhas, né? Novidade pra mim, eu nunca tinha visto lava-roupas em pastilha, mas ele é ótimo, ele é antialérgico, ele é sem perfume também, da Tabletinho. A composição dele tá aqui, é lario-éter-sulfato de sódio, duodecil-benzeno-sulfonato de sódio, carbonato de sódio, agente oxidante, acidificante, sequestrante, cor de juvante e alcalinizante. Ele é ótimo pra usar pra lavar fraldas. Aqui só pra mostrar como são os tabletes, e vem um tablete desse jeito. Eu tenho usado só metade pra lavar. Você precisa colocar no fundo do tambor, antes de colocar as fraldas. Parece um tablete de máquina de lavar louças, né? Só que esse é maior. Uma bolacha, assim. Daí eu quebro no meio, pego só metade, e coloco no fundo do tambor e da máquina, pra lavar essa mesma quantidade, né? 15 fraldas com o dobro de absorventes, no ciclo principal. E fica muito bem lavada, sem cheiro. Esses dois aqui, eles funcionam melhor com água morna. Então, quando eu uso esses aqui, eu coloco 40 graus de temperatura na máquina. Se você estiver lavando só os absorventes, de repente você pode usar 60 graus. Mas se você estiver lavando fraldas mesmo, com impermeável, é só 40 graus. Então, só pra concluir, né? O que que eu recomendo? Sabão em barra de coco, desde que seja puro, não tenha glicerina, não tenha branqueador óptico, pra fazer só a pré-lavagem, tirar excesso de cocô. Isso aqui eu uso e dá super certo, não impermeabiliza. Não recomendo esses aqui, né? Pode ser que dê certo por um tempo, mas depois pode impermeabilizar. Esses aqui eu não recomendo. Esse aqui eu super recomendo, tenho usado bastante ele, vai render muito. Já lavei muita fralda e ainda tá aqui de sabão, ainda tem todo o resto da embalagem pra usar. Ele é ótimo. Então, às vezes você pode perguntar, mas é em pó, pra máquina de abertura frontal, não é recomendado usar sabão em pó? Eu lavo aqui na minha máquina de abertura frontal e eu até prefiro a versão em pó. Eu não gosto muito de detergente líquido, não. Eu prefiro em pó. E esse aqui ele lava super bem. E pra quem quiser diversificar um pouco e tiver máquina que possa controlar a temperatura, eu recomendo esses aqui, né? O Tabletin e o da Amway. São ótimos pra lavar fraldas e não impermeabilizam. Muito pelo contrário, eles ajudam a tirar os resíduos, já que eles têm carbonato de sódio na composição. Esses dois. Então, era isso que eu tinha pra falar. Espero ter ajudado. E até o próximo vídeo. Tchau!